Veja nesta edição, PROCONs de todo o país podem ter mais poder de ação de aplicar multas. Número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. Estudantes paraenses participam de competição nacional. O FPA desenvolve pesquisas para aumentar produção de corantes naturais. Devotos homenageiam Nossa Senhora de Nazaré. E um bate-papo especial com Dom Vicente Zico no dia em que comemora 63 anos de vida sacerdotal. Hoje é terça-feira, 22 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre defesa do consumidor. Os PROCONs de todo o país poderão ter mais poder de ação e aplicar multas a empresas que infrigirem os direitos de seus clientes. Isso depende da aprovação de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. O PROCON é responsável por fiscalizar e penalizar empresas que infrigem o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a partir do momento que a empresa recorre da penalidade, o processo fica a cargo da Justiça. Esta técnica do PROCON PARA explica como funciona o trabalho do órgão. O PROCON tem, como todo o Brasil, o entendimento de que essa aspiração de créditos é abusiva. Uma vez que fere o direito de propriedade, fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que no inciso II coloca que não se pode condicionar a prestação de um serviço, a contratação de outro serviço. Nesse caso, eles querem obrigar o consumidor a inserir o crédito para reaver um crédito que ele comprou, que é da sua propriedade. É, sim, um confisco antecipado dos créditos para o consumidor. Um projeto de lei em tramitação no Congresso coloca as audiências feitas pelos órgãos de defesa do consumidor com o mesmo status de uma audiência na Justiça. O projeto pretende garantir com mais rapidez a solução das reclamações dos brasileiros e também dar mais celeridade à Justiça. Quando não houver acordo entre as partes, o juiz pulará a audiência de conciliação e passará diretamente para o julgamento. A discussão já ocorre há quatro anos e é encarada como uma atualização no Código de Defesa do Consumidor. Os PROCONs evitariam que os embates entre as empresas e os consumidores fiquem parados na Justiça. O maior problema levado são justamente as cobranças abusivas, indevidas, e nós entendemos que seria justamente pela falta de transparência na prestação desse serviço. Nesta manhã, o fornecimento de água em Icoraci, na região metropolitana de Belém, foi interrompido. E esta interrupção foi necessária para a realização do serviço de interligação de duas novas redes de abastecimento. Cerca de 45 mil pessoas foram afetadas nos bairros de Ponta Grossa, Paracuri, Campina e Agulha. E na região nordeste do Pará, uma pane em um transformador no município de Mãe do Rio deixou quatro municípios sem energia elétrica desde ontem. A previsão é que o abastecimento retorne hoje à tarde. E agora o tema é saúde. Uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deverá dobrar no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender melhor o que é a doença e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável. E principalmente feliz, com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra no tronco cerebral, que deixam de produzir o neurotransmissor denominado de dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da cetilcolina no sistema nervoso e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com o quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar no sentido abrangente e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniano. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniano. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que pode produzir a doença. Frequentemente, nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos do síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta, se é a doença de Parkinson ou se é uma outra síndrome parkinsoniano. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. Reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para a higiene pessoal. Então você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade dependendo um pouco das outras pessoas. O pronto-socorro municipal da 14 de março, em Belém, tem o prazo de cinco dias para solucionar os problemas de atendimento e o funcionamento. A medida foi determinada na última sexta-feira pelo Ministério Público Federal. Na última semana, familiares de pacientes e funcionários do PSM protestaram contra as condições do local. A recomendação do MPF inclui também reparos emergenciais na estrutura do prédio e o início da recuperação dos elevadores. Hoje a Igreja de Belém está em festa. Dom Vicente Joaquim Zico celebra 63 anos de doação a Deus e a Igreja. Amado pelo povo paraense, ele é um exemplo de vida religiosa e de amar aos irmãos. Na manhã de hoje, a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará promoveu um café da manhã especial para homenagear Dom Vicente. Autoridades civis, religiosas e empresários do setor estiveram presentes. O presidente da FAEPA, Carlos Xavier, e o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranijão Tempesta, falaram sobre o arcebispo emérito de Belém. Na inauguração dessa casa, nós tivemos a honra e a felicidade de ter a benção de Dom Zico. E nós sentimos e não escondemos de que, a partir desse momento, essa casa tem se apoiado e tem participado, atender a todos os nossos irmãos que chegam do Brasil inteiro para o nosso estado. E a felicidade é imensa que a gente possa renovar a cada um isso, dando a Dom Vicente Zico. É uma alegria imensa, mas imensa mesmo. E cada vez que ele está aqui, amplia-se, dando a luminosidade dessa casa, em função exatamente da presença dele. Eu creio que Dom Vicente é uma pessoa que, qualquer um que convive com ele, se alegra e, ao mesmo tempo, se cresce na fé, porque é um homem de fé, um homem muito afável, de poder realmente ajudar cada vez mais aqueles que chegam, e nos deixam muito à vontade. Quando eu cheguei, claro que eu não o conhecia, mas ficamos muito à vontade, nos trabalhamos juntos durante os anos aqui de Belém, levo belíssimas recordações, e eu tenho a graça de poder comemorar junto com ele, 63 anos, eu de vida e ele de sacerdócio. Bendigo a Deus pela sua vida e peço a Deus que continue abençoando a Dom Vicente, sua missão, continuar pregando retírios, trabalhando, celebrando, levando a sua preocupação com os pobres. Eu creio que é um belo exemplo para todos nós. E a repórter Larissa Cristina conversou com Dom Vicente na residência episcopal para falar sobre a sua longa e rica trajetória de vida. Larissa. Marcos, dos 63 anos de sacerdócio, Dom Vicente dedicou mais de 30 somente à arquidiocese de Belém. Ele foi realmente acolhido e cativado pelo povo paraense. Dom Vicente, o senhor se sente realmente um paraense, esse mineiro direto de Belém do Pará, por assim dizer? Essa população, esse calor humano de Belém, lhe conquistou? E muito. Eu estou aqui há 32 anos, vivo como um paraense, e sinto-me verdadeiramente paraense, e para mim, celebrar os meus aniversários no meio do povo de Belém, é sempre uma benção e um prazer enorme que eu tenho. No dia de hoje, tenho recebido vários cumprimentos, vários telefonemas, até das rádios e TVs, daqui do Belém, a todos eu quero agradecer. Mas é claro que, de modo espacial, eu tenho a agradecer a minha querida rádio, TV, jornal, Voz de Nazaré. E agradecer porque eu me sinto muito ligado a tudo isto, pelo nascimento desta benção de Deus na arquidiocese, e por isso mesmo, tudo que aparece, para mim, é motivo de entusiasmo. E eu chego a dizer, não existe coisa melhor. Como o senhor acabou de citar, a Fundação Nazaré de Comunicação foi um marco do seu trabalho à frente da arquidiocese de Belém. Mas além desse grande projeto de comunicação, o que o senhor considera que também marcou o seu legado durante a arquidiocese? Primeiramente, Larissa, eu tenho esta impressão de que Deus me fez ver o nascimento. Esse nascimento da Fundação Nazaré. E quero dizer a você que, quando me apareceu a sugestão, eu diria a inspiração de Deus, sinceramente, eu me senti pequenino, e até via como ousadia entrar nisto. Hoje, eu falo com a maior sinceridade do coração e com a maior certeza que eu tenho, talvez, a maior benção com que Deus tem acompanhado o trabalho de evangelização na Igreja do Brasil, em Belém. Eu gostaria, portanto, de dizer que me sinto, assim, muito dentro desta benção. E, por isso mesmo, a graça de trabalhar em Belém é decorrência do que aqui acontece na rádio, na TV, no jornal Voz em Nazaré, porque é Deus falando e eu me sinto aí, Deus falando aí dentro. E até São Pedro disse, se alguém fala, seja como Deus falando. Ora, eu vejo a nossa Fundação Nazaré como Deus falando. Quando o senhor menciona que continua acompanhando esse trabalho, mesmo como a ser bispo emérito, o senhor também continua trabalhando pela nossa arquidiocese? Continuo, graças a Deus, porque é mérito. Talvez muitos pensem que é uma aposentadoria para ficar repousando agora. Não. Eu estou chegando, por exemplo, esta noite, a minha noite, cheguei de São Paulo, da cidade de Mococa, onde fui pregar um retiro para 250 pessoas. Foi um retiro de três dias, com conferências, com celebrações, e conversa com aqueles que me procuravam para um diálogo particular. Realmente foram dias cheios. Cheguei para celebrar o dia 22, ficarei dia 23, e no dia 24 vou para outro retiro, vou trabalhar pregando o retiro, para o seminário maior da congregação dos filhos de São Vicente, da minha congregação em Belo Horizonte. E dali vou a Pouso Alegre celebrar com o arcebispo de Pouso Alegre os 70 anos do Carmelo, de que a minha irmã é a superiora, superior do Carmelo, pela terceira vez, aliás. Por isso, hoje alguém me perguntava quantos retiros eu prego, eu já preguei como é mérito. Eu falei assim, mais ou menos uns 10 por ano, por isso, nesses 9 anos de bispo emérito, eu acho que já estou chegando aos 90. Então, Vicente, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, mas a gente já retoma. Marcos, no segundo bloco, a gente volta a conversar com o Dom Vicente Zico sobre esses 63 anos de sacerdócio. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. A partir de amanhã, Belém vai sediar a sexta-feira de Ciência, Tecnologia e Inovação no Hangar, Centro de Convenções. O objetivo é apresentar e discutir propostas de produtos técnicos e metodologias para soluções de transformação social. Um seminário sobre o aproveitamento de água de chuva na Amazônia abre a programação. Os interessados em participar das oficinas, debates e cursos que integram a feira podem se inscrever no dia do evento no local de realização. Estudantes paraenses concorrem na competição brasileira de aerodesign. Eles construíram um micro-avião capaz de transportar quase um quilo e meio de carga. O protótipo foi construído com materiais alternativos e de baixo custo. Mesmo assim, custou em média dois mil reais devido ao motor e o computador de bordo. Bem, nesse protótipo nós temos materiais mais diversos. Tem palitos de churrasco que são utilizados na fuselagem que são de pinos, tem alguns que são de meriti e bambu. Tem madeira balsa, madeira extremamente leve e deprom que são aqueles pratinhos de supermercado de queijo. O modelo concorre na competição brasileira de aerodesign. Luiz faz parte da equipe Uirapuru que reúne estudantes de engenharia mecânica da Universidade Federal do Pará. O projeto é acompanhado pelos professores. Bom, a importância é a aplicabilidade daquilo que eles veem na sala de aula é uma forma de aplicar esses conhecimentos a um projeto que não chega a ser um projeto real, mas é um projeto em miniatura que reproduz um projeto real. O Uirapuru 5 compete na categoria micro. O avião é todo desmontável e possui um sistema elétrico mínimo. Para ficar pronto foi um ano de dedicação. Esse é o quinto projeto dos estudantes. A equipe Uirapuru é veterana na competição, participa desde o 2008. Aqui nesta sala estão guardados alguns protótipos que fizeram parte desta trajetória e até renderam prêmios aos candidatos. Em 2011, ficaram em segundo lugar no projeto de estrutura. Em 2012, ganharam como terceiro melhor projeto aerodinâmico e em 15º em desempenho. Eu diria que a parte técnica nós conseguimos desenvolver de uma forma adequada. O apoio técnico não só meu mas de outros professores daqui do departamento da nossa faculdade. Eu diria que o nosso problema realmente é o problema mais financeiro para comprar material motores material para construir o avião de uma forma geral. O projeto da equipe tem capacidade para transportar um quilo e quatrocentas gramas. O equivalente a vinte e uma bolinhas de tênis. O avião pesa novecentas gramas e atinge velocidade de cinquenta quilômetros por hora. Gane a competição o avião que alcançar voo com a maior quantidade de bolinhas possíveis. Então, esse ano nós mudamos um pouco o foco da participação. Até ano passado nós participamos com o avião movida com o motor a explosão. Mas devido a questão dos custos nós reduzimos nós mudamos a nossa participação para o projeto com avião elétrico. É um avião menor de custo mais baixo e isso facilitou a nossa participação nisso a dificuldade financeira que nós enfrentamos esse ano. O assunto agora é desmatamento. A exploração ilegal de madeira no Pará voltou a crescer após três anos seguidos de queda. Segundo o levantamento divulgado pelo Imazon o crescimento em 2012 foi de 151% na comparação em 2011. O percentual corresponde a uma área de cerca de 74 mil hectares. E mesmo não configurando um desmatamento essa retirada selecionada de árvores é o primeiro passo do processo de degradação que pode levar ao corte raso. O aumento ocorreu principalmente nas regiões do Rio Marajó e no Baixo Amazonas e também em áreas de assentamento de reforma agrária e em unidades de conservação como as florestas nacionais de Itaituba 2 Trairão e Jamanchim. E você ainda acompanha nesta edição o FPA desenvolve pesquisas para aumentar produção de corantes naturais. Devotos homenageiam Nossa Senhora de Nazaré e voltaremos a falar com Dom Vicente Zico. Hoje são muitos os produtos que utilizam corantes. Normalmente eles são artificiais e podem levar a problemas de saúde. A Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas que visam aumentar a produção de corantes naturais. Confira na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. De toda a percepção corporal humana 87% é captada pela visão. Ao ir a supermercados e feiras por exemplo o consumidor busca escolher o alimento que melhor lhe agrade visualmente. Diante disso o setor alimentício se preocupa com a aplicação de cores em seus produtos. Mas o uso de corantes artificiais é prejudicial à saúde. Em vista disso a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas com corantes naturais. As pesquisas da Universidade com corantes naturais elas visam principalmente a substituição dos corantes artificiais pelos corantes provenientes de plantas principalmente no segmento de cosméticos alimentos e fármacos. Muitos dos corantes artificiais utilizados no Brasil já foram abolidos de outros países como os Estados Unidos. Hoje é mais vantajoso para a saúde o uso de corantes naturais. São muitas as diferenças entre corantes artificiais e corantes naturais. Uma delas é de que os corantes artificiais provocam alergias. Já nos corantes naturais a toxicidade é muito baixa e essa é apenas uma das vantagens dos corantes naturais. Eles provém da natureza e por isso não causam problemas ao ser humano como por exemplo alergia que os corantes artificiais a maioria causa. Então nós temos ainda no Brasil oito corantes artificiais que são amplamente empregados na indústria alimentícia fármacos e cosméticos e essas pesquisas visam a possibilidade desses corantes serem substituídos paulatinamente pelos corantes naturais. Hoje corantes feitos a base de pitaiá e genipapo são testados pela UFPA. Por falta de produção os corantes naturais se tornam mais caros mesmo sendo menos agressivos à saúde. Falta para viabilizar a produção maior incentivo e instrumentos. Por falta de investimento na área de agricultura os corantes naturais tem desvantagem de serem um pouco ainda mais caros cerca de duas a três vezes mais caros do que os corantes artificiais devido justamente a esses problemas de extração sazonalidade variedades dos corantes naturais que precisam realmente ser extraídos de maneira correta para não haver muita diferença entre uma partida de produção e outra. Nós estamos trabalhando em estudos de estabilidade principalmente térmica e de fotodegradação com alguns antioxidantes que visam a manutenção da cor dos corantes naturais e com isso poder ser aplicado nesses produtos já mencionados. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discute hoje os impactos ambientais causados pela extração mineral na bacia do rio Tapajós no Pará. Os deputados Arnaldo Jordi e Dudimar Pachiuba que solicitaram a audiência querem informações sobre as licenças ambientais concedidas pelo Pará e pela União para Extração Mineral no leito do rio Tapajós. devem participar do debate o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Roberto Vizentim o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA Luciano Evaristo o diretor de Fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral Walter Arco Verde e a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará Lilian Furtado Braga. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que está com Dom Vicente Zico na residência Episcopal. Larissa. Dom Vicente agora fala pra gente dos seus 86 anos de vida o senhor tem esses 32 dedicados à Igreja de Belém 63 no total à Igreja no mundo inteiro o que que significa pra um sacerdote pra um padre chegar aos 63 anos dedicados à Igreja a Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu resumo Larissa dizendo que significa uma grande graça de Deus sinto-me feliz e muito feliz como padre trabalhei como padre em campos diversos que me falaram muito e me serviram muito para a minha vida espiritual para a minha alegria de ser padre fui 15 anos diretor de seminários seminários maiores seminários maiores portanto e me vi assim diante de uma missão encaminhar pessoas também jovens para o sacerdócio agora mesmo estou sendo convidado não estou sendo comunicado no jubileu de ouro de um padre no Ceará que foi meu aluno que me escolheu como diretor espiritual dele no seminário depois se formou em Roma vai celebrar 50 anos de padre e eu já disse a ele que iria lá para participar desse jubileu então no seminário trabalhei bastante e depois aí fui eleito conselheiro-geral da congregação de São Vicente de Paulo em Roma depois dos estudos que fiz em Paris eu fui eleito e considero fiquei 6 anos lá padre em Roma trabalhando terminei os 6 anos parece que o papo estava esperando e a minha maior glória a minha maior graça de Deus é ter sido ordenado bispo por um santo São João Paulo II que me ordenou e fez questão de me colocar no meio dos 10 bispos novos ele mesmo fez questão que eu estivesse no meio também fui ordenado bispo por ele e mandado para Belém graça de Deus trabalhar em Belém já falei é realmente uma benção de Deus gosto mesmo daqui depois o povo é de uma bondade um carinho que se o povo me cativa com o seu jeito eu gostaria de cativar o povo também de fato com a certeza que eu amo muito e assim em Belém 32 anos trabalhando como bispo para mim é graça que não tem tamanho vivo aqui muito feliz para a gente finalizar do Vicente numa visão mais atual o senhor mencionou o São João Paulo II como é que a gente pode verificar na verdade a sua visão a respeito dessa nova fase da igreja católica temos o Papa Francisco né então temos esse ano da juventude no Brasil ano da fé como é que o senhor vê tudo isso eu vejo como algo do Espírito Santo que está acontecendo e muito vivo muito forte eu vivendo em Roma seis anos eu acompanhei e todo mundo sabe é uma estrutura belíssima mas estrutura rígida e maneira de conduzir tudo até eu tenho a impressão que o Papa era um prisioneiro do Vaticano porque o coitado ele não é livre quase né então eu vejo o Papa Francisco desta forma é um livre homem assistido pelo Espírito Santo de uma beleza no que ele fala e na simplicidade do que ele transmite e de um homem que continua de fato a igreja continua os outros que o precederam particularmente este grande que o admiro imensamente Bento XVI com quem trabalhei quando ele era cardeal numa mesma comissão e eu o admiro demais venero pois Papa Francisco hoje tem dado uma nova esperança de vida nova de estilo novo de espírito novo na igreja de Deus a sua presença a sua maneira de ser sua maneira de trabalhar maneira de se comunicar maneira de transmitir as suas catequeses tudo que ele faz está falando e vivendo para nós sem dúvida a gente brinca para dizer espírito santo caprichou para nos dar o Papa Francisco muito obrigada do Vicente por receber a TV Nazaré aqui na sua casa mais uma vez por ser essa pessoa tão maravilhosa tão em contato conosco com o povo de Belém estamos aqui somente para lhe agradecer e desejar os parabéns por esses 63 anos de sacerdócio Marcos eu volto aí no estúdio é com você e agora vamos falar de educação no próximo ano mais de 10 universidades federais e duas estaduais vão usar o Enem como forma de ingresso em cursos superiores de acordo com o MEC as instituições manifestaram interesse em aderir total ou parcialmente ao SISU que seleciona os candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior que usam o Enem a Universidade Federal do Pará vai usar o sistema na seleção de candidatos para 20% das vagas e na Universidade Federal do Amapá 50% das vagas serão preenchidas pelo SISU no período do Sírio a Basílica e a Praça Santuário se tornam os principais pontos turísticos de Belém e para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré é o momento ideal para chegar bem perto a imagem da Rainha da Amazônia segundo estimativas o altar central da Praça Santuário recebe diariamente cerca de 5 mil pessoas que querem se aproximar da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a importância é sentir toda essa emoção que a gente encontra durante a procissão que a gente luta tanto para ficar perto da imagem a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré de 28 centímetros com características portuguesas que foi achada por Plácido em 1700 às margens do Igarapé Murutucu fica exposta no altar-mor da Basílica Santuário de Nazaré duas vezes por ano a primeira é em maio quando a Basílica completa aniversário de elevação à condição de santuário e a segunda é durante os 15 dias da festividade nazarena de frente para ela também nesse período aqui na Praça Santuário quem fica mais perto dos devotos é a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esculpida com traços amazônicos no início da segunda metade do século passado a cerimônia da descida do glória é um dos mais belos momentos da festa nazarena os fiéis podem visitar as duas imagens das cinco e meia da manhã até as oito da noite para os devotos vale tocar na redoma de vidro nas flores estender as mãos fotografar a imagem ou apenas contemplar vale agradecer a intercessão dela para mim é uma uma glória é uma paz na minha vida na minha profissão também e é um ícone é um ícone para todos os paraenses é a importância muito grande de Nossa Senhora de Nazaré graças a Deus vou lhe dizer até minhas filhas eu recebo graça para minhas filhas que tudo casaram bem tudo minhas filhas tudo até as adotivas que eu peguei também para criar tudo vive bem com a graça dela da Nossa Senhora de Nazaré o Instituto de Artes do Pará está com inscrições abertas para oficinas de capacitação artística nos municípios de Gurupá Novo Repartimento Santarém e Vigia as aulas do IAP começaram ontem e seguem até sexta-feira em cada uma das localidades entre as modalidades oferecidas nas oficinas estão dança folclórica e teatro para participar basta procurar as secretarias de cultura de cada um dos municípios Dom Vicente Joaquim Zico festeja mais de seis décadas de dedicação à igreja preparamos uma matéria especial que retrata um pouco do trabalho desenvolvido por Dom Vicente Zico à frente da igreja de Belém e principalmente o carinho do povo paraense pelo arcebispo emérito Dom Vicente foi o grande iniciador da Fundação Nazaré de Comunicação Dom Vicente foi ordenado arcebispo coadjutor da arquidiocese de Belém pelo Papa João Paulo II em 1981 assumiu a arquidiocese como titular de 1990 a 2004 mineiro Dom Vicente poderia ter voltado a sua terra natal para junto da família após ter se tornado arcebispo emérito mas preferiu permanecer na capital paraense o que o fez ainda mais querido pelo povo de Belém que manifesta sua admiração por ele sempre que tem uma oportunidade portanto eu vejo é no povo da Amazônia no povo do Pará e particularmente o povo de Belém a qualidade bonita da alegria e eu comungo com esta qualidade e prometo que farei sempre da minha vida o testemunho da alegria de ter fé e de estar no meio do povo do Pará o arcebispo da arquidiocese de Belém Dom Alberto Taveira e o bispo auxiliar Dom Teodoro Mendes falam da experiência de conviver com Dom Vicente e da importância do seu exemplo para a igreja Dom Teodoro e eu temos a alegria de estar inseridos numa comunidade de bispos os três bispos vivemos juntos compartilhamos a vida compartilhamos a oração e Dom Vicente é um testemunho fabuloso de alegria bom gosto capacidade para enfrentar as dificuldades Dom Vicente é um homem que reza e muito estuda tudo o que ele faz é muito bem preparado com muita seriedade e uma pessoa atualizada em todos os sentidos tanto do ponto de vista tecnológico a todo momento nós vemos Dom Vicente utilizando esses instrumentos dados pela internet quanto em relação a igreja os documentos da igreja a palavra do Papa muitas vezes ele que nos diz primeiro aquilo que o Papa manifestou num discurso ou outro para nós é um presente de Deus e eu gosto de dizer que Dom Vicente é o grande tesouro é o grande anjo da guarda da nossa igreja de Belém assim eu o considero e manifesto a Dom Vicente esse meu desejo de muitas felicidades que o seu sacerdote se multiplique cada dia mais para o bem da igreja e o crescimento do reino de Deus pessoalmente eu me sinto privilegiado em conviver com Dom Vicente e pela pessoa humilde que é e pela experiência de vida que ele tem pela sabedoria e eu o considero realmente um santo é um homem simples um homem de Deus do povo muito querido e para mim tem sido uma graça essa convivência com ele porque tenho aprendido muito com ele peço que Deus lhe conceda uma vida longa e feliz acho que a presença dele também e na nossa igreja e arquitetura de Belém é realmente uma benção por meio de Nossa Senhora de Nazaré a benção de Deus que é Pai é Filho e é Espírito Santo Amém e a Fundação Nazaré de Comunicação parabeniza o arcebispo emérito de Belém Dom Vicente Zico pela passagem de seu aniversário de sacerdócio e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no número 4006-9211 Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Pai é Filho e é Espírito Santo Amém 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 Amém